Olá, e vamos bater um papo agora com o nosso amigo doutor José Marcos, que ele é responsável pelo serviço de eletrofisiologia do Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo. Doutor, queremos saber um pouquinho o que você está achando da SOSESP e também se o senhor tem alguma aula, alguma palestra que o senhor vai estar ministrando dentro da sua área de atuação, por favor. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite pela entrevista e realmente o Congresso da SOSESP sempre foi pioneiro, ele sempre teve um número expressivo de pessoas que vêm para cá porque os assuntos são realmente muito interessantes, são palpitantes e eu estou muito satisfeito, realmente eu estou muito satisfeito em ver o tamanho do volume de pessoas que está aqui no Congresso. E aproveitando que justamente sobre o que a gente vai falar hoje, sobre reversão de fibrilação atrial no pronto-socorro, que isso é um assunto extremamente comum que atinge todos os centros de cardiologia que existem no país, de uma arritmia que é a arritmia sustentada mais frequente, que é a fibrilação atrial. E nós vamos falar então do uso das drogas antiarrítimas, da cardioversão elétrica, e realçando sempre o papel da mildarona, que é uma droga de excelente uso e com realmente algumas boas taxas de reversão das drogas que nós utilizamos, é que tem a melhor taxa de reversão de fibrilação atrial de início recente, geralmente. Obrigado. 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 Obrigado.